Quando, quem teve a ideia e quando falaram, vão levar esses malucos pra TV? Tu tinha, né? Tudo da cabeça dele, as loucuras. É, porque ele começou a transmitir o quê? Do estúdio. E foi a ideia do BBB, a câmera do TVB. Ele começou, ele botou as câmeras lá. E a gente, no começo, pra dar um gás, a gente é meio fantasiado até. Botava umas fantasias, fazia umas graças e tal. E começou a dar resultado, né? Começou a dar um puta resultado legal de nego vendo, gente entrando e não sei o quê. Aí ele teve a ideia de levar pra TV, né? É, porque o programa do rádio streaming, né? Que era o streaming na época. É, stream. Começou a dar muito certo, dar muita audiência e falou, pô, isso aqui tem potencial. E a gente só no estúdio. Pelos números, a gente precisa dar um upgrade. E ir pra televisão naquele momento era um puta upgrade. Portanto que a televisão mudou a nossa vida, né, Bola? Não tenha dúvida. A gente era mindingo, como é que era? Mindingo. Não, vocês ganhavam quanto, assim, naquela época? Ah, não vou dizer salário, mas eu comprei minha casa. Não no pânico, na rádio. Na rádio? Nossa. Mal comprava o carro e tocava a vida e vida de solteiro. Salário de rádio é bom. Dois salários mínimos. Não, mais um pouco. Um pouquinho, três. É, mas assim... Não, salário de rádio nunca foi bom. Cara, como é que você vai pagar aluguel? Você conseguia viver. Mas se você quisesse fazer uma extravagânciazinha, você já... Não, é que a gente ainda fazia uns eventos aí que dava um upgrade. Ah, não, você ganhava dinheiro por fora, é? Tinha uns eventinhos. Fazia bailinho, fazia uma festinha. Isso que a galera já conhecia a cara de vocês. Mais ou menos. Não, sem a cara. Mas a rádio fazia muita ação de publicidade. Com a Fiat, né? Sim, sim. Aí, ah, vai ter que ir lá fazer a rádio da Fiat, o Cachezinho. Eu fazia o Dê, fazia... Domingo Pop, ganhava um Turu. Eu lembro que ganhava em espécie, lembra? Era. A tiazinha ganhava em espécie, o caralho. Eu nunca me esqueci, a gente fazia no comecinho, baile, eu, o Emílio e o Batista. A gente é cutempra do Emílio, nunca me esqueço. E a gente cobrava 300 dólares. Ah, era na época que ainda cobrava dólar. Pra cada um. E era um... Você pegava o dinheiro numa felicidade, porque era grana. Era grana, então você guardava, você caralho. Você não ia ficar nunca rico trabalhando como radialista? Não, rico não, assim. Você tinha uma vidinha legal, mas não queira fazer extravagância. Não, a televisão é outro patamar. TV é outro nível. Mesmo a gente sendo meio titã, né? Trinta negros no programa. Todo mundo que era bem? Não, todo mundo não. Não, do elenco principal ali. Ah, não. Tinha diferenças. Tinha diferenças também. Mas sim, não posso reclamar, ganhava bem. Não, e foi assim, na minha vida... Ganhava bem. É que eu falo. Pô, eu comprei meu... Um ano e meio de programa, vai. Um ano e meio de programa, eu comprei meu flat, pô. Eu que eu tenho, que eu tenho tudo, eu devo... É que os caras compram em três meses, né? Eu devo a Jovem Pan, o Tutinho, a Emílio, por causa disso. Eu falo isso de peito aberto. E aí, o Tutinho não estava lá presente. Quem estava presente na direção, sempre o Emílio. O Tutinho ficava na rádio. Tu tinha na rádio. Era o band líder. E aí, o Emílio era o diretor do programa, o apresentador. Não era o diretor. O Emílio era o nosso... O dono. O dono, o dono. O nosso patrão. Ele que mandava lá, na TV. É. Era exatamente como a gente via, aqui, era o que acontecia lá. Isso. O velho chefão. Sabe como que eu via? Era tipo o Tiago Leifert do BBB. Ele mandava e a gente tinha que obedecer. Não, não. Ali é da Globo, né? Não, mas assim, lá no BBB, a gente tem que obedecer o Tiago. Falou, tá falado. Ah, não. Porque o Tiago é o cara, o mensageiro. É, o mensageiro. Mas o Emílio era líder, sim. Se tivesse que mudar uma prova, o Emílio tinha esse poder. O Tiago, não. Emílio era lindo. Era o poder supremo que ele tinha. Supremo. Isso. Se o diretor falasse uma coisa e o Emílio falasse, não, tá falado. Tá falado. O Emílio é o dono da marca. Ele era sócio do Tutinha na marca. O Emílio era o nosso patrão, nosso chefe. Era o cara que decidia salário, pauta. Quem entrava, quem saía. Ó, tive essa ideia aqui, Emílio. Pô, faz lá. É legal, faz. Aí o diretor nem queria. Não, vai lá, faz. Puta, Emílio, tem um negócio legal. Isso é uma bosta. Aí pronto, esquece. Isso não, isso é uma bosta. Aí você não fazia. Você podia achar a coisa mais do caralho do mundo. E o Pânico na TV, desde o primeiro episódio, foi um sucesso. Trabalhamos seis meses de graça, né, amor? Seis meses de graça. Pagando. Ninguém sabe. Botava do bolso. A RedeTV deu espaço. Deu espaço. Então faz o que vocês quiserem aí. Se der certo, a gente continua. Não tinha patrocinador. Tinha. No começo tinha. Tinha, mas pra pagar as contas e não a gente. Isso. E aí nesse momento, depois de seis meses, fez o que fez. Aí deu uma merda, deu uma merda, deu uma merda. Graças aos malucos lá, né? O Rodrigão também e o Ceará. Que aí foram lá, juntou a galera, criou o motim e falou, ó. Aí rolou o primeiro contrato. Aí a coisa ficou legal. Assim. Legal. Aí começamos a ganhar um dinheirinho. Mas esses saíram da rádio? Não. O dinheiro eu ganhava na rádio e ia gravar na TV. Na rádio é aquela mendigaria de ser. Não era todo mundo que fazia rádio. É. Tipo, eu, Carioca, o Emílio. Quem mais fazia rádio, Carica? Eu, você, Sabrina. Sabrina. Sabrina, Ceará, Carlinhos. Eu nunca fui da rádio. Eu nunca fui. Sempre foi personagem da TV. Não, ele era, mas depois tinha saído. O Ceará foi, depois saiu também, não quis mais fazer a rádio. Só ficou no final eu, o Bola e o Emílio. É. Pronto. E o Daniel, vai. E o Daniel. E o Daniel. Vocês ficaram no primeiro ou o dia é o último juntos? Primeiro ou o dia é o último? A bola saiu antes. No primeiro não, que ele entrou um pouco depois, mas grande parte nós ficamos juntos. E quando o Bola saiu, eu fiquei mal pra caralho. Eu falei, bicho, já tinha acabado o programa de TV, ficava na rádio e falei, cara, isso aqui não faz mais sentido. Daquela, daquela ideia, né? É. Perdeu o sentido. Aí eu não tinha o Bola ali pra xingar, pra ele mandar eu tomar no cu, falar bonitinho, lá na cara, né? Eu não paro, eu tenho um puta filho, desculpa. Nada que isso. Sou um puta taurete, sei lá o que eu tenho. Não, é que eu tô com dor no quadril, velho. É coisa de velho, né? Jogar vôlei, né? Jogar vôlei. Não, não, foi por causa de corrida de automobilismo virtual. Ele nunca mais voltou essa porra pro lugar. Mas a rádio é a rádio. Você me fala, a rádio é a coisa que eu mais amar fazer a rádio. O trabalho que você mais amou foi a rádio. Rádio é do grande, caralho. Rádio é sensacional. É, o podcast hoje é meio rádio, né? É. É o rádio. Mas a rádio é rádio. O podcast é, tipo, não tem break, não toca a música. A rádio se laca. A galera não liga, interage, pra zoar. O podcast é um negócio muito legal. É muito legal. Porque a gente faz o que a gente quer, não tem ninguém. Rádio, você tem patrão. Você não pode falar qualquer coisa. Ali a gente... Não, a gente é um patrão do outro, né? Eu me considero dessa forma. Sim, sim, sim. Isso é bom. Sim. Não tem o autoritarismo. Eu tô dizendo, não fica podendo. Eu tenho que... Bola, entendeu? A gente tem essa coisa de... E aí? Legal. Não, não é legal. Tá bom. Você faz o negócio que nem a Gabita não tá legal. Você vem e você faz, cara. Porque lá no pano, na TV, você tava passando mal, tava fudido e... De repente, tava fudido e meio tinha que ir. Você faltava quando você tava muito fudido. E vocês conseguiam sair na rua? Como que era o auge daquele programa que estourou no Brasil inteiro? Eu nunca mudei minha vida em nada. Zero. Nunca. Eu continuo fazendo as mesmas coisas que eu vou no mercado, eu vou no banco, eu vou... Teve gente que mudou, teve gente que tinha assessor pra tudo. Olha, o cara vai sacar dinheiro pra mim, o outro precisa ir no... Fazer o documento do carro e alguém no... Dê trampo o cara. Eu nunca mudei nada na minha vida. Mas era fila de foto. Tirava foto. Tiro foto com todo mundo até hoje. Campo Jordão agora, né, bora? Né. Puta, Mickey pra caralho. Mas foi bom, velho. Não, sim. É uma coisa que não me incomoda. Campo, esse é o Mickey, Edu. Entendeu? Assim, eu não gosto. Eu tô jantando. Você tá comendo o cara. Tira uma foto, você come um puta feijão no dente. Tá, amigão? Puta, eu tiro. Até tiro, entendeu? Mas... Inconveniente. É, tem hora que, porra... Espera os outros comerem, né? Entendeu? Né? Mas, tipo assim... A galera não espera mesmo não. Eu não ligo, cara. Eu sou um cara muito de boa, cara. Então, eu não mudei zero a minha... Pelo que eu percebi... E pra galera que não é de São Paulo? Eu nunca liguei também. Não, pelo que eu percebo, o Caraca também nunca mudou a vida dele, sabe? Não. Vou no banco, vou no shopping. Agora eu tô famosão. Não. Eu vou ter um assessor pra fazer as coisas. Não, nunca tive assessor. Eu nunca tive também. Nunca tive. Nunca contratei um assessor. Puta, precisa fazer tal coisa. Eu pego as coisas e eu vou. Teve gente que subiu. Ah, sim. É, claro. Porque até com vocês falava, caraca, esse cara virou outro. Eu amo Orlando. Faltava limpar a bunda, teve gente. Eu amo, eu amo. Eu amo, eu amo. Eu vou pra Disney, eu fico parecendo que eu tenho 12 anos. Vamos, Bola, janeiro? Véio. Se você quer ir pra Itália, pra Disney, eu vou ter que cagar dinheiro, né? Os caras tão milionários, eu não tô... Eu tô fodido. Caralho. Mas eu aproveito a vida, né? Teve gente que já falou, eu não vou pro Orlando porque tira muito foto com o brasileiro. Eu falei, eu não ligo. Eu vou nos parques, eu vou, tira, tira. Eu também, não é essa não. Teve gente que me falou, eu não vou pro Orlando porque tira muito foto com o brasileiro. Não, eu confesso que tem dias assim, minha mulher gosta de shopping, eu odeio. Eu já vou logo avisando, eu não sou muito do shopping. Eu vou assim, preciso de algo. Vai, compra. Não dá rolê. Não, que rolê no shopping? Eu já sou o contrário. Eu bato uma perna. Você gosta? Você gosta de rolê? É. Ficar olhando nas lojas? Você gosta? Puta, eu ando 30 vezes o lugar. É mesmo? Puta. Nossa. Shopping é objetivo e direto. Sabe o que é isso, né? Você sabe o que é isso? O que é? Mauro e coxinha de São Paulo. Não, eu amo. Enquanto a gente ia pra praia, a gente ia pra praia, pro meio do mato, cachoeira. Não, pra praia, pegar aquela areia podre. A areia podre. A areia velha. Aí viu? Praia, você tinha que dar uma cimentada. Ele gosta do ar-condicionado, entendeu? Como uma coisa gostosa. Você entra numa loja, traz um champanhe, sobola, que é que um lanchinho. Você tem champanhe, porque eu não bebo champanhe, champanhe tem cheiro de chulé. Champanhe tem cheiro de chulé? Champanhe tem cheiro de chulé. Dá uma cheirada no champanhe. O champanhe tem que dar uma caganeira, mas é bom. É bom. É bom. Não, eu já gostei muito. Eu só bebo vodka. Só bebo vinho e cerveja. Eu não bebo whisky. Ah, eu amo os dois. Eu não bebo cerveja. Eu não bebo gin. Então o gin é gostoso. Não gosto. Eu acho tão parecido com vodka. Eu acho melhor que vodka. Sim, é porque a vodka me leva pra um lugar que é perigoso. É, leva o capiroto. Dá uma amenésia. Dá uma amenésia. O gin é um lugar diferente, mas também dá loucura. Ah, mas é mais divertidinho. A turma fala que o último grau... Ah, tá, vodka deixa a gente meio... O último grau do alcoolismo é gin, né?